Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 671 de hoje. Sexta-feira, 22 de julho de 2011, vamos às manchetes. Aposentado, INSS quer antecipar os pagamentos atrasados. No guia show e lazer do dia, 10 programas quentinhos para se sentir no verão. Suspeita de fraude, quebra de ambulância sem ser e será investigada. Na sessão ataque, Escrãs do Flamengo, sob risco de punição. Blitz encontra remédios fora da validade nos hospitais. Essas outras notícias de cabo de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico. Hoje, eu sou em Coimbra, do 1 e 3, a coleção enciclopédia Disney de um dia. E o Jornal André Amorim começa. A notícia que você vai saber, logo mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CELO, operador 21-2461-0. CELO, 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 CELO. www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. E o bagual fazia muito tempo que lembrava uma trepada. Chegou a zona e disse a guria. Quanto tu cobras? E a guria? 100 reais. E o bagual? Muito caro? O que é isso? Muito caro? E a guria? Então 50 reais. E o bagual? Não, não, eu só tenho 12 reais. E a... E a... É muito pouco, por isso eu não dou. E o bagual? Então eu te dou 12 reais no meu celular. A gata pensou, pensou e disse. Topo. Foi um para o quarto. Deram uma senhora de uma trepada. O gajo levantou, botou as bombachas, deu 12 reais para a guria que falou. E o celular? E o bagual disse assim. Anota aí. 966 mole e meia dura. As notícias, por favor. 10. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim. A notícia mais quente do dia. Suspeita de fraude Quebra de ambulâncias em séries será investigada A Defensoria Pública da União apura-se 40 das 50 ambulâncias que estão sem condição de uso no Rio Foram sucateadas de propósito O objetivo de você é forçar a compra de novos veículos com custo estimado em 7,6 milhões de reais Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Na página 14 na Seção Rio de Janeiro Macarrão, amigo de Bruno, diz que sangue em carro é a de Elisa Na página 17 na Seção Rio de Janeiro O delegado furtado em prédio da Polícia Civil pede afastamento Na página 19, aposentado e INSS quer antecipar os pagamentos dos atrasados Doentes podem receber mais cedo Blitz encontra remédios fora da validade em hospitais A ação na Polícia Civil foi em 5 unidades particulares 7 pessoas foram presas Detalhes na página 6 do dia Na página 14 na Seção Rio de Janeiro Investigado por ligação com a milícia da Zona Oeste Falcon ganha liberdade Na página 16 na Seção Rio de Janeiro Policiais militares acusados de matar o menino Juan Já estão presos em Benfica Na Seção Ataque Ex-trans do Flamengo Sub risco de punição Thiago Neves diz que ele e Ronaldinho Forçaram o terceiro amarelo Sem Vanderlei saber No Guia Show e Lazer de um dia 10 programas quentinhos para se sentir no verão Renatação-se no Cacique de Ramos Como Caioca não gosta de frio O Show e Lazer foi a campo E listou lugares onde a temperatura sobe Para esquentar o fim de semana De ensaio no Cacique de Ramos A corrida de kart E agora as notícias do site O Fuxico Lince Lohan leva o ultimato de juízo Leva o ultimato de juízo Por borrar a determinação A atriz não gostou de saber que Lince Cumpriu apenas 4 dias de serviços comunitários Em 2 meses A juíza do caso de Lince Lohan Stephanie Salkner Deixou bem claro que já perdeu a paciência com Lince Lohan Um dos principais motivos seria o fato de Lince Ter cumprido apenas 4 dias de serviço comunitário Em 2 meses Segundo o TMZ Segundo a juíza Ela precisará cumprir os dias de serviço Por até um ano Depois da sentença que lhe foi dada Sem nenhum acréscimo Não daria a ela 5 minutos extras Não quer ouvir Oh, eu não cumpri porque estava no sétimo Do filme de John Gotti Disse Salkner A atriz também ainda não começou O acompanhamento psicológico Determinou pela justiça E a juíza deu até 21 dias para a atriz começar o tratamento Que não poderia ser feito com reuniões em grupo Mas particular A juíza ainda pediu que a advogada de Lince Shaw Chapman Hawley Apresente um relatório para acompanhamento No próximo dia 11 de agosto Mas nenhuma das duas precisariam estar no tribunal Uma audiência Aí com a presença obrigatória da atriz Foi marcada para o dia 19 de outubro Porém A lista de problemas com a lei de Lince Só tende a aumentar A enfermeira Dawn Holland Resolveu reabrir o processo de agressão Que tinha contra Lince Na época tudo por falta de provas Mas Holland Resolveu remexer o caso Ela afirma que Lince foi muito violenta E que o incidente causou grande sofrimento Não só físico Como também mental Holland exige uma indemnização De nada mais nada menos Que 1 milhão de dólares O equivalente a 1 milhão e meio de reais E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Monique Evans tem 61% dos votos E fica na sede No episódio da Fazenda 4 De ontem, quinta-feira dia 21 Foi mostrado o resultado da pessoa Que o público votou Para ter uma nova oportunidade E ficar na sede Monique Evans Venceu as colegas Ana Paula E Francielle Friduzeski A bandeira Ana Paula E a atriz cancela de Friduzeski Com 61% dos votos O resultado coincide com a enquete do Fuxi Antes do resultado Bruto Júnior perguntou ao Monique Por que o público deveria votar nela Para ficar no programa Ela pediu para ficar dizendo Que fez 55 anos Este ano E que a artista não tem aposentadoria E gostaria de ter uma nova chance De votar ao reality E concorrer ao prêmio de 2 milhões de reais Para sua aposentadoria Monique, que é o 15º participante do reality Terá imunidade por uma semana Foi ela, Ana Paula e Francielle Que dividiram os peões Pelos grupos de ovelha Avestruz e coelho Muito obrigado por acompanhar E pela audiência O Jornal André Marim Edição 1671 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dinheiro da tua vida Abençada A cobertura é a gente ficar contigo Assim é Abba Pai Fui Tchau pessoal Obrigado.